E aí galera, aqui é o Mike Ô JP, que que eu queria, mano, tomar por ele, ó Ah, eu sou muito bom Que porra foi essa, véi? Ih, corpo naoidei O Febatista tomou o Izo Dois caras morreram pro próprio aqui, véi Ah, ele tem dois corpos mortos pro coisa aqui, ó Deve ter sido morrer